E agora, eu chamo agora do Corne Vermelho, representando a equipe de Inharmani Bahia. E agora, eu chamo agora do Corne Vermelho, representando a equipe de Inharmani Bahia. E agora, eu chamo agora do Corne Vermelho, representando a equipe de Inharmani Bahia. E agora, eu chamo agora do Corne Vermelho, representando a equipe de Inharmani Bahia. E para brilhantar o primeiro round, eu convido em cima do ringue a nossa ringue ideal, Karol. Faz barulho aí, turma. Faz barulho aí, turma. Faz barulho, 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 turma. Vamos lá. 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 Vamos lá.